O final lançou! Mexicano do João Paulo, tudo embora! Ah, quando o Alvin falou lançou, isso aí foi até já... Igual carga de arcudão, quanto perto do caminhão, ninguém volta. E o Toro tem essa qualidade, na saída, ele quer olhar o replay e passar a mão de erro. Foi ali, ele já puxou, ele sentiu, o braço esticou, não tinha como voltar. O Toro sente, só vai batendo daquele lado.